Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje está aí, né, como está no tema da capa do vídeo, se eu vou parar de vender produtos, seja da Natura, seja da Avon ou seja da Oboticado. Eu quero falar para vocês que está sendo muito difícil, quando entrou essa pandemia, está sendo muito difícil, eu creio que não só para mim, mas para muitas pessoas, a venda caiu muito e eu estava pensando, eu não vou parar com as vendas no momento, eu não vou parar com as vendas, porque é algo que eu amo, eu gosto e amo fazer, é vender produtos, vender peça íntima, várias coisas, eu mexo com pano de prato, eu trabalho com várias coisas. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir, mas é a questão de fazer pedido para deixar pronto emprego e eu preferi agora fazer só pedido de cliente, exemplo assim, se você querer vender o produto, eu vou e faço pedido, mas eu não vou fazer mais pedido para me deixar, para deixar de pronta entrega. Por quê? Porque demora muito de vender, tem hora que cai o preço, as coisas vão aumentando, muda de preço e nessa pandemia não está sendo fácil nem para quem são revendedoras e nem para quem, o cliente que vai comprar, né, está difícil para todo mundo. Então, eu não vou parar com as vendas, por quê? Porque é algo que eu amo e eu estou, eu vendo várias coisas, vídeo, né, até para dar sustento para a minha casa e está difícil, mas eu creio que Deus vai dar vitória e eu não vou parar com as vendas. Esse vídeo é para mim estar falando, né, para as pessoas que compram na minha mão, as pessoas que amam também, me ajudar comprando produto e divulgando. Então, eu não vou parar, a Cris não vai parar de vender produtos, seja da Natura, seja da Avon ou da Oboticário. Eu não vou parar, eu vou continuar com as minhas vendas. Você que é daqui da minha cidade, você que me conhece aqui de Turmarina, você pode fazer seu pedido comigo com muito carinho, com muito prazer, eu vou estar te atendendo e vou estar fazendo seu pedido. Mas, no momento, eu não vou mexer mais com fazer pedido e deixar para pronta entrega. Se você quer um produto, você me liga, manda mensagem, Cris, se você tem esse produto tal na revista, eu quero fazer o pedido, aí sim, mas eu não vou comprar mais, fazer pedidos para me deixar de pronta entrega. Por quê? Porque está difícil para todo mundo, está subindo o preço, tem vezes que a gente compra em um preço, depois já é outro e tem pessoas que não entendem, tá bom? Então, a Cris não vai parar com os produtos. Espaço Cris Neve vai ainda estar trabalhando com cosméticos, forro de cama, pano de prato, calcinha, cueca, lingerie, eu vou estar sempre mexendo, tá bom, galerinha? Eu não vou parar com meus produtos, porque Deus tem me abençoado muito, por mais que está difícil, mas Deus tem me abençoado muito e é algo que eu gosto, a gente nunca pode parar com algo que a gente gosta. Mesmo devagarzinho, a gente tem que continuar, porque Deus, Ele pode preparar todas as coisas, Deus pode abrir porta, está difícil para todo mundo, mas vamos crer que vai dar tudo certo. É de pouquinho, de pouquinho que a gente consegue, tá bom? Um abraço, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, vocês que é inscrito aí, ó. Que Deus abençoe cada um de vocês por estar me ajudando neste canal, fortalecendo essa família, porque é uma família, tá bom? Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, dê seu joinha, compartilha esse vídeo, comenta também para estar fortalecendo, e eu creio que Deus, Ele vai te dar vitória e vai me dar vitória. Amém? Um abraço da Cris, cantinho da Cris, tá bom? Que Deus possa estar abençoando vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho